canal ultraliga tem o prazer de receber jorce anísio que mais uma vez está no exterior e mais uma vez um prazer falar com gente agora no irã fazia tempo que eu não falava com ninguém no irã trabalhando num gigante do país né jorce seja bem-vindo obrigado jorge obrigado né pela oportunidade pelo convite é um prazer né cheguei aqui no irã tem um mês né vim aqui para o percepolis e tô feliz com esse novo projeto com esse novo trabalho e com a expectativa muito boa que a gente possa realizar um bom trabalho aqui nesse final de temporada né nessa segunda metade da temporada aqui no futebol iraniano futebol iraniano que eu gosto muito de falar que é um futebol do mundo árabe que joga bonito que gosta de futebol e aprendi com o tempo nesses três anos e pouco de canal que tem um vínculo muito grande com o futsal a pessoa joga muito tempo então de fato gosta entende futebol e exatamente exatamente não há um pouco menos de um ano eu lembro de mandar mensagem para os marlos parabenizando ele e falando ó tô torcendo muito por vocês porque vira e mexe tem jogador no irã mas histórico de comissão técnica eu não lembrava né tive teve o leandro aí que até veio para o Botafogo de Ribeirão Preto agora e torci muito acho que eu torci tão tão forte que ele virou treinador eu nem sabia que tinha virado treinador e é motivo de você tá aí então é isso na verdade é o Osmar foi efetivado agora né no no início no final de janeiro né foi quando o Osmar Osmar já tá aqui há um ano e meio como auxiliar técnico e aí foi efetivado agora como o treinador principal da equipe e eu vim agora nessa efetivação dele né eu pude ter oportunidade de tá tá vindo para cá de poder tá trabalhando aqui no Irã assim é um povo fanático por futebol né é eu já tinha escutado falar mas não tinha a a dimensão do tamanho do fanatismo que eles têm por futebol é é uma coisa assim absurda é o fanatismo as pessoas na rua é nos estádios assim a quantidade de torcedores é muito grande muito grande um bom bom público nos jogos né eu acho que a gente espera fazer um bom trabalho aqui é porque não é todo time mas os times de massa da capital que um deles é o teu caso que a Persepolis e o outro que hoje tem lá são times que mobilizam de jogo que para a semana e por sinal o que a gente tá gravando neste fim de semana aqui o próximo jogo espero que eu dê sorte é justamente esse clássico que vai parar por aí porque é disputa até pela ponta da tabela né então você já chegou no momento importante né na verdade o próximo jogo nosso é o derby aqui né e assim é hoje eles estão na a liderança três pontos na frente e é uma oportunidade que a gente tem de encostar né de encostar ali na ponta do campeonato e realmente como você falou para a cidade né antes da última rodada que foi ontem é as pessoas só falavam no derby no derby no derby a gente não a gente tem um jogo ainda é conseguimos mais uma vitória ontem que foi contra o fula é e as pessoas aqui já pensando já no derby já tá querendo perguntar pelo derby e a gente não e agora a partir de ontem do momento em que acabou a partida só se fala no derby os torcedores a mídia aqui o tempo inteiro é um jogo que realmente para para aqui a capital para terã porque é um grande clássico aqui sim desses jogos que eu tenho vontade de ver pelo mundo que aqueles derby aqueles clássicos que transborda a gente no estádio uma loucura e quem gosta de futebol sempre gosta de uma coisa dessa e você falava da oportunidade que chegou tudo o momento já nessa oportunidade em pouco tempo tem sido muito bom mas como é que vai essa oportunidade para você para voltar para o exterior depois de 12 13 anos aí tendo trabalhado na Arábia Saudita né porque você ficou um bom tempo para o Brasil sim sim eu tive a oportunidade primeira oportunidade de trabalhar fora né eu fui para a Arábia foi em 2011 fiquei um ano e meio na Arábia Saudita depois retorna para o Brasil e fico até agora né ao início de janeiro eu tava o meu último clube foi o Esporte Clube do Recife onde eu fiquei três anos e meio lá e saí no final do ano e aí surgiu essa oportunidade é aqui no no Persepolis o treinador de goleiro era um brasileiro né o Neneca é que já estava aqui há uma temporada e meia também e ele já trabalha muitos anos no Catar e ele recebeu uma proposta para retornar para o Catar e ele fez um contato comigo e falou Jorge ó eu tô saindo aqui do clube vou te indicar é início e nesse momento houve o momento em que houve a troca e o Osmar acaba assumindo a equipe né então eu acho que esse processo também por ser um brasileiro também acabou ajudando e facilitando no processo e aí eu vim para cá é para essa nova oportunidade fora do país então é fruto na verdade um bom relacionamento teu histórico até de ex-goleiro também que até vou aproveitar esse conteúdo aqui também colocar um outro canal meu que é depois da bola porque histórico de bola você tem bastante é mais natural pelo menos um preparador de goleiro ter sido goleiro né eu falo com treinadores que não necessariamente mas é o teu caso histórico inclusive de base de seleção e até aproveita o gancho como é que foi virar preparador de goleiro era algo planejado porque você jogou muito tempo lá da base do Flamengo até passar em outros clubes mas jogou em Portugal também como é que foi essa mudança para ti isso 20 anos atrás né é eu já tô como treinador de goleiro né eu iniciei em 2003 né agora fazem 21 anos que eu tô como treinador de goleiro eu joguei profissionalmente né fiz toda a minha formação é no Flamengo joguei em todas as categorias de base até chegar ao profissional e como atleta profissional eu joguei até os 30 anos né e com 30 anos assim eu tive uma lesão de ligamento cruzado anterior de LCA né isso aí atrapalhou um pouquinho a minha carreira e no final ali 2001 2002 eu já tava meio que insatisfeito com algumas coisas que eu vinha passando no futebol né e comecei a pensar nesse momento de fazer essa transição no caso em trabalhar como preparador de goleiro porque era área que eu sempre atuei a minha vida inteira como goleiro desde criança e imaginava que eu pudesse vir a ser um treinador de goleiro né então eu comecei no meu último ano de carreira que foi 2002 eu já tava com essa ideia bem amadurecida né tanto é que termina o ano de 2002 eu tive algumas propostas para jogar em 2003 no caso mas eu não quis eu já tava decidido que eu ia iniciar uma nova mudar de né parar de jogar e virar um treinador de goleiro e aí comecei comecei a fazendo estágio voltei a estudar fazer minha faculdade de educação física que eu tinha feito na época de atleta mas aí depois eu parei tive que trancar reiniciei a faculdade me formei em educação física e aí fui me aprimorando fui fazendo cursos de especialização né fui fazendo estágio eu acho que a vivência como atleta me ajuda me ajuda muito também né a gente lógico que nós temos treinadores de goleiros que não foram atletas e são excelentes treinadores de goleiro mas eu acho que quando você consegue juntar você consegue ter tido essa vivência no campo ter essa prática mais o conhecimento científico a questão de você estudar você saber o que você tá aplicando também né porque não adianta você só ter jogado e você copiar aquilo e reproduzir aquilo ali sem saber o por que tá fazendo então você juntando a parte prática é de ter sido atleta com a parte acadêmica de estudar é eu acho que isso acaba ajudando bastante é e no meu caso eu procurei sempre tá estudando tá me aprimorando e aí venho tocando essa minha carreira aí já tem 21 anos já uma uma longa caminhada há bastante tempo aí como como preparador de goleiro porque você passa por clubes no Rio depois em grande do resto do país mas que nem você falou há 11 anos chega na Arábia Saudita chegou a cogitar ficar mais tempo fora do Brasil porque você trabalha com a seleção trabalha com o Xabab nomes bons como é que foi a primeira experiência fora do Brasil como preparador não como atleta né como atleta também né não na verdade assim nessa a expectativa era que eu ficasse mais tempo fora do país né é eu trabalhei no al-shabab depois trabalho na seleção e na seleção é nós trabalhamos é eu fiz um contrato que na época ele era de um ano podendo ser renovável por mais um mais um que ele se encerraria poderia ser de três anos que seria até 2014 né e aí por alguns problemas que aconteceram não dentro de campo mas extracampo acabou que a gente teve esse esse vínculo interrompido né depois de um ano na seleção da Arábia mas a minha expectativa era que tivesse durado mais tempo né e aí eu retorno ao Brasil do segmento a minha carreira passei por por grandes clubes também no Brasil depois desse retorno tive oportunidade de trabalhar no Havaí no Botafogo é no Atlético Mineiro e no esporte né e agora tô tendo essa oportunidade de de poder tá trabalhando fora do país novamente e particularmente eu tenho desejo de que eu possa ficar mais alguns anos é a trabalhando fora do país e aí você você levou o Kaique França que eu entrevistei no outro canal porque eu sou ponte pretana eu falei puta Kaique foi embora moleque novo que assumiu é bom também e você tem experiência desses últimos anos trabalhando com goleiro brasileiro como é que é trabalhar com goleiro não brasileiro porque é outro idioma é outro racional como é que tem sido para ti isso por mais que os números sejam muito bons nesse pouco tempo mas deve ter sido também uma experiência não sei se a tua experiência de Arábia Saudita há uns anos atrás te ajuda de alguma forma para hoje por exemplo sim ajuda ajuda um pouco né ela ela ajuda um pouco é aqui nós temos quatro goleiros né são os quatro eles são iranianos tem o Ali Beravan que é o titular que é o goleiro da seleção do Irã né e assim o mais difícil é a comunicação no caso em iraniano a gente vai tentando se comunicar em inglês nós temos um tradutor aqui também que acaba ajudando também nesse nesse processo né mas em iraniano não consigo falar ainda né já tô começando a entender algumas coisas porque você acaba é de tanto você tá escutando né e eu por exemplo eu fico perguntando para eles o que que significa e aí eu vou anotando no caderninho para que eu possa ter entendimento lógico não vou não consigo não vou conseguir entender tudo que eles falam mas é para aplicar um treinamento de repente eu consigo é uma bola no alto uma bola rasteira salta alguns comandos básicos né eu procuro tá tá tentando assimilar aí sim para que eu possa estar passando por eles e uma conversa assim mais específica mais particular é a gente conversa um pouco inglês eles falam mais ou menos o inglês né não tem é entendem um pouco mas tem o tradutor que acaba sendo fundamental nesse processo a partir do momento em que a gente tem que ter uma conversa particular uma explicação mostrar um lance de um vídeo de uma ação do jogo e aí eu pego o tradutor peço para que ele possa estar me ajudando e aí falo e ele faz essa tradução para que a gente consiga ter uma comunicação e que nós possamos nos entender né eu tenho que entendê-los e eles têm que me entender mas existia algum desafio específico aí que por exemplo os mar assumem porque o time estava em quarto você mencionando fora do ar e esse é time que tem pressão para vencer para ser campeão então realmente não é à toa na posição de goleiro tinha algum desafio específico no caso ou era mais conseguir fazer esse trabalho de uma forma mais coesa já com os mar eu acho que é mais uma questão de manutenção do do próprio trabalho né o goleiro aqui é o ali o ali beiravan que é o goleiro da seleção do irã é um um goleiro que tem um baita de um potencial já teve oportunidade de jogar fora do irã já jogou em portugal também é teve passagem fora do país né e assim é uma manutenção desse trabalho para que ele possa continuar tendo um bom rendimento e que é uma das peças é fundamentais da nossa equipe aí você falando de portugal até uma curiosidade que quando eu falo muito com atleta não goleiro pelo menos que trabalhou fora virou treinador eles sempre me falam poxa ter jogado fora do brasil me ajudou muito me inspirou muito nessa função que eu tenho hoje por questão tática de organização não que no brasil você não tenha mas essa é uma complementaridade muito boa você joga durante o tempo nenhum na madeira te influenciou também de alguma forma ou não influenciou influenciou ajudou né muito porque é hoje em dia esse processo né que alguns anos no brasil vem evoluindo vem passando até essa questão dos próprios cursos da cbf academy né toda essa formação antigamente a gente não tinha isso né a gente não tinha isso no brasil é eu acredito que as coisas eram feitas muito através do empirismo da qualidade do dos treinadores dos profissionais mas você não tinha essa questão de estudo você não tinha essa base e eu tive a oportunidade de jogar em portugal em 96 e 97 e lá nessa época já se estudava muito já se falava muito sobre metodologia sobre organização e isso foi aumentando cada vez mais né eu acho que é uma coisa que falta ainda no futebol brasileiro a gente escreve a gente tem excelentes profissionais mas a gente escreve muito pouco sobre sobre futebol se você for pegar se você quiser um livro sobre futebol se você quiser um livro sobre futebol são poucos os que tem no brasil né e aí você chega você vai em portugal aonde qual título expressivo portugal ganhou né você não tem um título expressivo de portugal mas você tem uma literatura fantástica de futebol porque se escreve muito sobre futebol as pessoas discutem sobre futebol e o brasil agora agora não de uns anos pra cá eu acho que vem caminhando nesse nesse processo né mas eu ainda sinto falta da literatura né que as pessoas possam escrever mais sobre futebol no brasil eu acho que a parte dos cursos a parte de metodologia essa parte organizacional já melhorou muito em relação ao que se era quando eu jogava né hoje em dia os treinadores eles estão muito mais preparados muito mais qualificados muito mais organizados é eu vou te dar um exemplo antigamente quando eu era atleta o treino era as quatro horas a gente chegava lá três e meia da tarde você chegava três e meia treinava quatro horas acabou o treino você embora hoje em dia isso é inviável no futebol é o atleta tem que chegar mais cedo ele faz o pré treino tem toda uma preparação a própria comissão técnica chega horas antes do treinamento não era como se era antigamente que você chegava ali faltando 40 minutos para o treino você não sabia o que que o treinador ia fazer ele ia te falar o que que ia fazer dentro de campo né hoje em dia eu acho que não tem mais espaço para isso e acredito até que se não se trabalhe mais dessa forma né você tem toda uma organização muito maior do que se tinha anos atrás e essa oportunidade eu pude vivenciar lá atrás já em portugal já tendo pegando um pouco dessa organização dessa metodologia e eu acho que isso ajuda bastante a todos os profissionais que tiverem a oportunidade de atuar fora do país né porque você acaba tendo você teve um processo né de uma organização melhor do que tinha no futebol brasileiro hoje em dia o futebol brasileiro já já está como se fazia anteriormente fora do país isso eu acho interessante porque aqui no canal é eu vejo que é um questionamento de quem trabalhou fora o pessoal fala pô tem muito cara bom no Brasil mas não documenta nada se documentar as pessoas saberiam mais as coisas que o pessoal pensa o que faz e é justamente gente que chegou a trabalhar fora que eu acabo pensando é o pessoal que está no Brasil eventualmente nem se questiona disso porque não viu essa realidade que pode existir né que tem fora né então esse intercâmbio é muito positivo no fim das contas né sim eu concordo Jorge eu acho que é verdade porque assim eu acho que é fundamental a gente tem excelentes profissionais no futebol brasileiro né mas a gente precisa documentar mais a gente precisa escrever a gente precisa ter uma literatura do futebol do nosso futebol né trabalho dos nossos profissionais e isso que você falou é eu concordo plenamente eu acho que falta essa literatura maior a gente precisa escrever mais sobre sobre o nosso futebol né ter uma literatura mais completa mais robusta do futebol brasileiro porque a gente não tem isso dessa experiência fora eu falava justamente de torcer realmente pelo Osmar na temporada passada torcer pro Leandro não sabia que o Leandro ia voltar pro Brasil depois de um bom tempo mas que é importante que a cara do canal que é um canal que promove o pessoal você agora chega num clube tradicional mas com uma estrutura de bastante brasileiro é ainda assim tem alguma coisa que te atrapalha ou te assusta nessa adaptação aí por mais que tenha bastante brasileiro em volta assim é nós estamos aqui nós somos três né na verdade o Osmar o Rafael que é o auxiliar técnico que chegou agora junto comigo e eu temos uma estrutura boa né são vários temos três auxiliares técnicos é preparador de goleiro sou eu tenho um auxiliar preparador físico nós temos três também é questão de a questão de assustar não é a estrutura do clube aqui é boa a formatação da nossa comissão técnica assim a gente tem um staff bom né com bons profissionais de trabalho mas assim não tem basicamente nada que que me assuste nesse nesse sentido né a gente tem assim uma comissão técnica bem legal uma maneira de trabalhar bem bem interessante é alguns nós temos três auxiliares a gente tem um auxiliar que fica mais focado em questão de posicionamento defensivo né foi um um atleta que foi atleta aqui do clube que jogou pela seleção iraniana o Jalal ele fica mais focado nessa questão né da organização defensiva e lógico tudo isso é passado pro pro treinador que é o Osmar e a palavra final como sempre é sempre do do treinador né mas ele acaba tendo um suporte e uma ferramenta legal com várias pessoas dando esse suporte e podendo ajudar no no trabalho eu vou assumir que eu não sei se o Osmar tem um estilo específico de jogo ou se é mais do que a gente pelo menos aqui no Brasil a gente acabou vendo o trabalho dele do Corinthians mas eu imagino que é um estilo que deva se encaixar muito aí porque é um tanto aí quanto no Iraque não costuma sair muito gol o jogo é muito difícil de ser jogado né é e assim é até uma coisa que né é eu tô chegando tem pouco tempo aqui tem um mês aqui no Irã mas uma coisa uma evolução muito grande que a nossa equipe teve é desse momento em que o Osmar assumiu né nós nós estamos criando muitas possibilidades de gol né e até fazendo é um número significativo de gols né porque as partidas aqui elas eram geralmente 1 a 0 é 2 a 1 é bem apertada muito difícil e por exemplo ontem no jogo de ontem nós começamos perdendo de 1 a 0 é empatamos eles fizeram 2 a 1 viramos ganhamos de 4 a 2 conseguimos fazer 4 gols e assim criamos inúmeras oportunidades no jogo da Copa nós vencemos de 3 a 0 também vem criando assim as pessoas aqui vem comentando que a partir do momento em que o Osmar assumiu a equipe vem jogando muito bem né tem tem tido uma boa evolução e tá criando muitas oportunidades de gol que era uma coisa que era mais difícil de acontecer então assim a gente tem criado bastante oportunidades e vem fugindo um pouco da característica do futebol daqui né porque a maioria dos resultados você pega 1 a 0 2 a 1 um 2 a 0 dificilmente então 1 a 1 2 a 2 são jogos bem parelhos são jogos bem bem nivelados né mas a gente tá conseguindo criar um número grande de oportunidade de gols a gente até no jogo de ontem mesmo a quantidade de oportunidades que a gente criou foi absurda conseguimos fazer 4 mas se tivéssemos feito assim eu acho que um terço do que a gente criou a gente conseguiria ter ganho de uns 6 assim tranquilamente o jogo né mas a equipe tem evoluído bastante nesse sentido isso que não era um adversário frágil sem estrutura não o estádio do Fulad é um puta estádio também os caras são um time tradicional e assim você acaba por mais que os adversários de repente não estejam numa boa posição na tabela os jogos aqui são muito competitivos então é bem nivelado as equipes disputam o tempo inteiro e assim o campeonato ele acaba sendo bem disputado bem nivelado o Fulam ontem é uma equipe que tem 3 brasileiros um jogou que foi o Jefferson mas tem o Lucas que jogou no Atlético Mineiro jogou no Vitória jogou na Ponte o Volante Canhoto tem o Chimba o atacante então assim bons jogadores é uma equipe que nos deu bastante trabalho Chimba que é o cara que eu estou querendo falar um puta tempo porque esse aí está umas décadas aí já esse cara joga muito tempo e o último cara brasileiro que passou pelo canal de Irã jogava no joga ainda no Tractor e ele falava cara como é difícil fazer gol aqui ou seja realmente o Osmar está conseguindo trazer uma cara diferente que é muito bom para abrir mais mercado para brasileiro sim com certeza agora especificamente para ti qual que a expectativa agora porque o contrato ele é você chega aí numa segunda metade de temporada na metade final aconteceu também com o Leandro na temporada passada e foi de muito sucesso o fato de ter investido nisso mas pessoalmente como é que você está vendo esse momento agora porque realmente é uma vitrine grande nessa região é uns times tradicionais e todo mundo se é um time que chega numa final de uma Champions que nem chegou há alguns anos não é surpresa é uma vitrine grande é assim a expectativa eu fiz um contrato até o final da temporada é que a gente possa fazer um trabalho um bom trabalho que a gente consiga conquistar títulos eu acho que isso é importante porque vai ser bom para a minha carreira profissionalmente bom para o Osmar e eu acho que bom também para os brasileiros porque a gente conseguindo fazer um trabalho bom aqui você vai abrindo mercado para que outros brasileiros possam ter oportunidade de estar vindo trabalhar numa liga diferente está tendo uma oportunidade de trabalhar num mercado muito bom do futebol mundial assim é bom para o canal também eu gosto de trazer cada vez mais gente que o sucesso do pessoal faz o sucesso do canal e estou torcendo muito para o sucesso de vocês aí é uma reta final super crítica jogos difíceis ter o derby agora mas não vou negar que eu estou torcendo por vocês eu falava fora do ar contigo que muitas vezes quando eu falo eu acabo me referindo sempre ao meu álbum do brasileiro de 93 o Jorge Anísio o Garcia Santos campeão capixaba de 92 você tem um vínculo maior com algum clube ou outro no Brasil hoje? porque você já jogou em outro lugar cresceu na base do Flamengo passou por vários outros mas tem algum clube assim que fala esse aqui é um clube que eu tenho um vínculo legal diferente é assim eu tenho um carinho muito grande pela desportiva porque foi o clube que me deu a primeira oportunidade de jogar profissionalmente como atleta como ter tido a oportunidade de atuar profissional eu tive a minha formação toda no Flamengo profissionalizei no Flamengo só que não cheguei a jogar logo no início fui emprestado para a desportiva e numa situação até parecida com a que eu vim agora eu fui para a desportiva para ficar quatro meses eu chego na desportiva para jogar um final da série B de 92 e a gente acaba conquistando o acesso em 92 aí eu renovo por mais seis meses a gente bate campeão Capixaba em 92 e aí eu renovo por mais um ano tenho a oportunidade de jogar o campeonato Capixaba e jogar o campeonato brasileiro de 93 né e tive a oportunidade de poder atuar no campeonato brasileiro de série A então eu acho que isso me marcou bastante e é um clube que eu tenho um carinho muito especial é infelizmente é um estado em que o futebol não na região sudeste ali né você tem Rio São Paulo Minas Gerais e o Espírito Santo acaba tendo um futebol com um nível mais fraco né as pessoas não investem tanto no futebol Capixaba por qual motivo eu não sei agora mesmo há pouco tempo o Sávio né que eu tive a oportunidade de jogar com ele no Flamengo o Sávio comprou a desportiva a desportiva virou SAF né tá e tá reestruturando e eu torço muito pra que possa se reestruturar possa voltar a participar de um campeonato brasileiro série D né que inicie novamente lá na série D porque eu acho que tem muitos anos que uma equipe Capixaba não disputa um campeonato brasileiro mas eu tenho um carinho muito grande pela desportiva apesar de ter passado em vários outros clubes mas assim por ter me dado essa primeira oportunidade de atuar profissionalmente é o clube que mais me marca assim é tem esse carinho maior por lógico a gente tem um carinho puxar essa referência então né e que pode ser e pode acabar sendo também uma referência pra ti também nessa similaridade aí né por mais que esteja do outro lado do mundo sim com certeza eu chego lá chego na desportiva pra ficar 4 meses e acabei ficando 2 anos e fui bem feliz né no Espírito Santo e espero que essa história possa se repetir agora aqui no Irã é e bom e viver os bons anos da desportiva tudo bem a ativa já teve anos bons também em outras épocas mas acho que foi a última vez que a ativa teve um momento muito bom né é essa época 93 foi a última participação da desportiva na Série A do Brasileiro né depois ela vai ter em 97 ou 96 se eu não me engano que ela tem uma participação na Série B que ela é eliminada pro Goiás que ela tá disputando ali com Goiás é eliminado com Goiás foi a acho que a última participação numa Série B e depois infelizmente chegou até a ficar sem disputar campeonatos chegou a jogar a segunda divisão do campeonato Capixaba e agora tá voltando a se reorganizar a fazer um bom trabalho o Sávio pegou lá o clube virou uma SAF e lógico que é um projeto que é um projeto a longo prazo a médio a longo prazo mas eu espero que possa voltar a fazer parte do cenário do futebol brasileiro o futebol Capixaba acho que logo logo volta a ter gente na Série C aos poucos na Série B porque é o que você falou a Desportiva virou SAF o Rio Branco virou SAF Porto Vitória é um time super novo bem montado clube formador então tem o Real Noroeste são tempos então algum desses aos poucos vai fazendo e um subindo abre espaço para os outros é verdade e existem bons jogadores de qualidade no Espírito Santo existem bons jogadores eu acho que falta mais uma massificação do próprio futebol ali no Espírito Santo porque isso é uma experiência que eu tive quando eu joguei lá o que acontece poucas as pessoas torciam para o time do Espírito Santo ah qual é o seu time eu sou Flamengo eu sou Flamengo e aqui eu torço para a Desportiva quando você não encontra isso em outros estados e eu acho que precisa ter essa massificação mas você só vai conseguir isso através de que essas equipes consigam bons resultados para que você possa formar lógico a nova geração para que ela possa estar apesar de que hoje em dia a nova geração ela torce por Chelsea Manchester City PSG você pega as crianças mais novas hoje em dia qual é o seu time meu time é Chelsea meu time é PSG meu time é Manchester City né mas que eu acho que em breve uma equipe do Espírito Santo vai voltar a fazer parte do cenário nacional sim sim eu concordo e o teu comentário de ter jogador bom reflete aqui no canal porque a falta de espaço ou de uma projeção melhor dentro do estado faz com que muita gente saia e busque caminhos alternativos e aparece muito aqui no canal porque pelo fato do estado estar menor e sair do estado tem começado zero em outros lugares tem muito cara bom capixaba pelo mundo aí então é um pouco do que você falou exatamente e sobre torcida eu falo eu como ponte pretano eu já sofria antes imagina hoje em dia você vê a criançada só tem camisa de time gringo é difícil mesmo torcer mas show eu sei que teu calendário é corrido você tem um contrato pelo menos por enquanto curto mas esse calendário daí do Iraque é uma loucura é jogo pra caramba você só deve viver de hotel e treinamento e jogo é uma loucura mas estou torcendo demais para nesse curto período ter esse sucesso que você teve na ativa não obrigado Jorge eu agradeço e a gente espera aqui que a gente consiga fazer é um bom trabalho eu acho que o início de trabalho já está sendo muito bom essa sequência de jogos aí essa sequência de vitórias mas a gente espera que a gente consiga dar continuidade a isso e consiga o objetivo que é conquistar o título isso é o mais importante a gente conseguir conquistar o título da Liga a gente conseguir brigar pelo título da Copa eu acho que esses são os nossos objetivos e a gente espera poder estar brigando e pelo menos chegar o mais próximo possível dessas conquistas eu falo o canal é pé quente tudo bem quando eu divulgar essa entrevista provavelmente não não vai ter rolado o jogo mas vamos botar aqui o canal é pé quente botar sorte em teste justo num derby pesado mas que eu falo vamos que vamos e se der vou ficar me gabando beleza? não beleza pode deixar vamos aí a gente sabe que é um jogo muito difícil mas a gente está nós estamos preparando bem para que a gente possa conseguir um resultado positivo e encostar ali e assumir a liderança junto com eles maravilha então boa sorte para ti para os outros dois brasileiros do time e olha até a próxima se não for nesse canal de repente o outro aqui no Brasil mas agradeço demais essa primeira oportunidade de falar contigo não eu que agradeço Jorge obrigado agradeço aí pela oportunidade e estou sempre à disposição aí quando precisar que a gente possa bater um papo legal aí bem interessante sobre futebol que é o que a gente gosta e é apaixonado e é legal é gratificante poder estar falando estar compartilhando né sobre sobre o futebol sobre a vida sobre a carreira sobre tudo isso maravilha então um grande abraço e até a próxima valeu um abraço Jorge é tudo de bom um abraço